A PEC vai dar um novo estímulo à música brasileira, vai possibilitar os artistas poderem gravar mais, poderem saber que vai chegar na ponta com preço mais barato. Isso a gente vai ter um novo momento. Nosso mercado já foi o quinto do mundo, caiu vertiginosamente e agora a gente vai ter uma sobrevida com essa PEC. Ela pelo menos possibilita que as pessoas possam comprar um disco mais barato, original e de alguma maneira ela pode afrontar a pirataria também. A PEC ao mesmo tempo abre uma avenida, uma porta maravilhosa para a comercialização da música brasileira através da via digital. Seja na telefonia, onde se contrata uma música para ringtone, onde o imposto é de 35%, esse imposto é extinto a partir de amanhã, como também na venda direta ao público, onde as bandas, os artistas poderão fazê-lo via internet diretamente. O que importa essencialmente é que na ponta o consumidor brasileiro possa adquirir a preço mais barato e em mais quantidade música brasileira. Agora estamos promulgando a PEC da música que retira impostos dos produtos fonográficos, CDs e DVDs e mídias musicais. Portanto, barateando o produto da cultura, o produto musical até a população.